Opa, tudo bem? Cheguei de desafios com tempo, agora eu queria fazer um negócio diferente aqui. Depois eu continuo com os desafios de tempo lá e tal. Tem um pessoal gostando aí. Mas eu queria fazer agora aquele negócio que tem um monte de gente aí que está trabalhando em coisa parecida e nem quero fazer um negócio inovador, mas eu quero construir um dashboard de dados da Covid-19. Por quê? Porque eu estou afim de brincar com o Streamlit e eu queria te mostrar o Streamlit funcionando. Então eu já baixei aqui o arquivo, olha só, estou gravando hoje 3 de maio, você vai assistir aí não sei quando, mas o arquivo aqui tem dados até o dia 3 de maio, porque é o arquivo que eu tinha aqui que eu baixei. Não vou escrever o código que baixa o arquivo porque eu estou sem internet aqui agora, então não vai dar para escrever. Mas tanto faz, um wgack resolve esse negócio, é atualizado uma vez por dia só, então você não precisa atualizar os dados em tempo real, nada disso. Mesmo que seja de hora em hora, ok, um wgack e um cron, você não vai precisar de mais nada para fazer isso. Então eu vou escrever um arquivo aqui chamado dashboard.py e nele eu vou colocar um import Streamlit e vou importar também o pandas spd desse jeito. Vou abrir aqui é claro, eu já tenho instalado o Streamlit o pandas inclusive a dependência disso, se você instalar o Streamlit vai vir pandas aí, fica tranquilo. Mas aqui eu vou rodar, não, Python 3 não, Streamlit, quando você instala, ele instala uma uma ferramenta de linha de comando, Streamlit run dashboard. E aí é que ele abriu, olha só, uma URL para mim, tá vendo aí? E não tem nada aqui, inclusive um menuzinho aqui, não tem nada, não tem nada. Agora eu vou vir aqui e vou escrever assim, olha só. st.title coronavírus dashboard só para você ver o Streamlit funcionando, tá? Então escrevi isso vou lá no navegador ele está me avisando aqui, olha só, o arquivo fonte mudou, você quer rodar? Always rerun sempre, sempre roda ali, e está aí, ó, coronavírus dashboard. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é ler os dados, tá? E aí para ler os dados eu vou usar um módulo do Python, que é o CSV. Os dados, em que formato estão? Então, CSV, mas CSV você sabe, né? CSV quer dizer coma, mas o pessoal usa semicolon e aí nunca é igual, então está aqui, ó. Está usando ponto e vírgula para separar. Então, eu vou fazer assim. Data igual a CSV.reader Open Como é que chama o arquivo? Arquivo Underline Geral Ponto CSV Delimiter Ponto e vírgula Data é igual a list de data E aqui eu vou mandar só um data, assim, só para ver, para a gente ver. E olha aí que interessante. Ele me mostrou aqui, é uma lista, então é uma lista do Python. Eu vou abrir aqui os 100 primeiros, eu não sei fazer. Não importa, vou mostrar só data zero. Data zero são os cabeçalhos, ok, não tem problema, data zero até um. Até dois, opa, até dois, olha só, os cabeçalhos, a data de fato, é, os dados de fato, né? Aqui os três primeiros campos eu vou deixar como estão e os próximos quatro eu vou converter para número, para inteiro. Então, ao invés de fazer um list de data desse jeito, eu vou fazer assim, pessoal. É uma lista que contém i de zero até 3, mais map gu inteiro. em i de 3 em diante. for data for um data vamos ver se isso aqui vai dar errado. Ah, um erro aqui, o que eu fiz é errado? hum, o traceback não veio, que é nógico, com o catenic list, not map to list. Então, eu preciso converter para uma lista isso aqui, senão não vai funcionar. começa a ficar ruim de ler, né, vamos dar uns espaços aqui. E aí, eu tenho que fazer isso só com dados a partir do primeiro, né? Então, data é igual a list data, headers é igual a data ponto pop zero. E tá aí, olha só, agora os dados aqui são numéricos, tá vendo? Muito bom. Muito bem, muito bem. Então, agora eu quero pegar aqui as regiões e os estados, tá? Então, eu vou fazer assim, olha só. Regiões é igual a um sec de i zero for i em data. Isso aqui vai me dar as regiões. Então, ao invés de imprimir data ali, eu vou imprimir regiões para eu ver. Tá ali, olha só, a lista de regiões, né? Então, agora eu vou criar com o String Leak, agora você vai ver como o String Leak é interessante, tá? Então, Python 3, import String Leak as st, help st. Tá aqui o String Leak, todo o help dele, o conteúdo do pacote, etc. E o que eu quero aqui, select, não achei. Então, dir st, tem um select aqui, não tem? Select Box, tá? Help st.selectBox. Parameter, label, options, index, format function e key. Legal. Aqui a gente vai fazer assim, olha só. Região é igual a um select box com options. Regiões, desse jeito. E aqui eu vou colocar um St, eu vou colocar só região, só para você ver. Assim. Opa, st.selectBox, né? String Leak.selectBox. Tem que virar lista. Tá bom. Então, tá aqui, olha só, a lista de regiões. Quando eu mudo a região, ele executa o Python de novo e muda a região lá embaixo, né? E aí eu pego, claro, que a lista contenha todas no início. Então, vamos fazer assim, olha só. Todas, mais a lista de regiões. Então, veja aí, todas vai ser o valor default, eu posso vir aqui e selecionar qualquer uma delas, ok? Depois disso, eu vou pegar os dados aqui. E vou fazer assim, olha só. Data igual a if. Data. Data. If. Região. Igual a todas. Or. Vamos fazer assim. Região in. Todas. E zero. Aqui é para imprimir as três primeiras linhas de dados. Olha lá. Está vendo? Então, ele está mostrando ali que região nordeste, eu vou clicar em centro-oeste. Ele filtrou os dados, está mostrando centro-oeste. Sul, está mostrando os dados do sul. Legal? Então, então... Tendo feito isso, eu vou pegar os estados. E aí, agora aqui eu vou criar um outro select box, vai chamar estado. O primeiro é todos, e os outros options são a lista de estados. Então, olha só. Aqui estão os estados da região sul, mas se eu selecionar uma outra região, eu vou ver os estados daquela região. Agora, se eu selecionar todas as regiões e quiser ir direto aqui na lista de estados, eu posso também. Eu escolho como é que eu vou navegar nesse negócio. E em seguida, eu vou continuar filtrando os dados aqui. Vamos lá. Dados é i, blá, 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 blá. Que negócio. Todos, si, estado, in. Todos ou i, um. Desse jeito. Está aí. Ah, não imprimi o data aqui embaixo, mas tudo bem. Eu confio. Acredito que está certo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Já filtrei. Eu preciso, agora, agregar esses dados. Então, é um dicionário vazio. E aí, para cada um dos dados. D2. D2 é a data, né? Se eu ainda não tenho aquela data no dicionário. Total D2 é igual a, opa, 0, 0, 0 e 0. Desse jeito. Em seguida, for in, deixa eu centralizar esse código na tela. Fica melhor. For in range 4. Total D2 é igual a, opa, 0, 0, 0, 0, 0. E aí, agora, eu preciso começar no 4. 4 mais i. Desse jeito aqui. Tota os pontos. Tota os pontos. Tota os pontos. Regola, tem que ir embora. É, agora, eu tenho que ir embora. E agora, eu tenho que ir embora. valor for k,d em totals.itens totals, vamos ver o que isso faz errei aqui alguma coisa é isso aí, então olha só, ele imprimiu os totais aqui vamos seguindo aqui na sequência, quando vai chegando aqui nas datas mais próximas da gente os números vão aparecendo muito bem, então agora eu tenho aqui uma vou mandar um totals.sort aqui e agora eu preciso ver esse resultado, como é que eu faço isso, eu quero colocar um gráfico aqui, line shark, um line shark serve para mim, então help st.line shark deixa eu entender o que é isso aqui, pode ser um pandas data frame ou pode ser um dicionário ou nome pandas data frame esse cara aqui também mostra uma tabela para mim quer ver? data frame pode receber data, pode receber index pode receber columns poxa, é isso que eu preciso então vamos lá totals é igual a eu importei o pandas lá no começo importei, legal pd.dataframe 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 aqui eu vou passar data que é igual a i de 1 em diante pulo 0 folinho totals e columns que é igual eu salvei a primeira linha lá, lembra? está lá no começo headers show headers e 3 em diante vou mandar um totals aqui para a gente ver o que vem aí olha só que beleza, hein? quando é que começou? o primeiro caso aqui foi 26 do 2, né? eu vou eliminar tudo que é antes de 26 do 2 oitado do usuário tem que ficar rolando esse negócio aqui, né? eliminar já lá no começo aqui, olha só e fiz 0 maior do que 2020 02 25 ah não, 0 não é a data é 2 a data coluna errada está aí, olha lá 26 do 2 show aqui já dá para ver caso, né? caso de quando começou não fica rolando ali até e aí antes disso então eu vou colocar um gráfico com st.lineshark totals assim assim então está aí, olha só um gráfico com casos acumulados novos óbitos acumulados e óbitos novos eu posso clicar aqui para ver o gráfico em tela cheia desse jeito aqui passou de 100 mil casos olha aí que interessante não faz sentido mostrar esse gráfico desse jeito, né? muito zoom aqui para ele poder ver essa parte se bem que o zoom funciona bem bastante bem, né? ó que legal e aí eu consigo vir aqui em cima e dizer, puxa, eu quero ver só do meu estado está aqui um dashboard só do meu estado é assustador, né? porque tem que saber o Brasil está com 100 mil casos São Paulo está com mais de 30 mil assombroso mesmo beleza mas é isso aí eu queria te mostrar o Streamlit funcionando e ver com que facilidade a gente monta esse tipo de coisa aqui, tá? é uma aplicação de um escopo bastante específico então você não vai montar para de usar o seu framework predileto e começa a usar o Streamlit não não é para isso, tá? ah, vou fazer aqui um e-commerce não vai usar o Streamlit não, nada disso agora se você tem que montar relatório gráfico, dashboard cara, dá uma olhada nesse troço aqui é muito legal vale muito a pena tem um monte de coisa já pronta aqui o jeitinho dele funcionar é perfeito para fazer isso aí montar um relatório etc beleza? valeu! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma